Tu vai ver os fetos, para casar conversa, viu? Hã, os dois cachorras vão começar Hã, esse mosquito fica caçando conversa aqui Vai amassar a cara de vocês dois Hã, hã, hã Olha, vocês dois, quando chega lá é benção vovô, benção vovó Eu nem queria ir pra cá desse véio mesmo Hã, eles já chegaram Olha papai, bem na hora do almoço Interior, Harry Potter, não tem nem Wi-Fi O que tu tá esperando pra dar pra isso de avô? Vou dar não Hã, pera aí, vai dar Bah, ah, eu vou dar Hã, hã, beça Hã, que tá desse jeito, rapaz Que eu te dê juízo, moleque bom de peia Hã, ai Tu também, bora, dá benção Hã, benção véio do cão Indo já Hã, ruim, tava brincando Hã, se esse diabo morasse marreu aqui todo dia Eu levava uma surra, viu de cacete Hã, cê já tão brigando com essas crianças Eu disse, conjura, rapaz Deixa o bichinho em paz Bora beber um sucozinho, maracujá Hã, tem que bater nesse infame mesmo, mano Se ele fica pior, viu Cadê o almoço? Almoço só pra três horas da tarde Hã, mas tem um sucozinho aqui bom e doce, meu filho É o que que cê gosta Hã, isso aí, mamãe Hã, gente Busca açúcar lá pra mim, vai, infame Não vou nada, filhão Hã, tu não vai, não? Inferno, cara Tem que ameaçar esse idiota, senão não vão, não, viu Pega cachaceiro Basta chapa aqui Certo, ruim É delícia, menino, viu É assim que tem que fazer suco, mamãe Doce Oi, papai, bagaça ele Basta chapa aqui Isso é pra tu nunca mais botar cabelo de mala aqui Isso não é cabelo de homem Vovó, ele tá com um cabelo de motora na minha cara Aleixo, a criança não bate na cabeça do bicho, não Homem do diabo Vem cá, Matheusinho, vem Ai, vovó, inchou Deixou o Mondrão na cabeça da criança? Vovó, ele tá bem ali sentado Pode regaçar esse tripé na cara dele Ai, né, pô, me dá um diabo aqui Que eu vou já acabar com a ração dele de vez Fique sentadinho aí, tá, Matheusinho Pra passar a dor, meu Deus do céu Como é que o pai dele foi uma corra dessa? Uma judiação com a criança Fique sentado aí, tá? Vovó, tem que mandar prender esse cachaceiro Que ele acabou comigo Cabo dessa surra, ainda foi, foi pouco Amanhã, mamãe Pode cortar esse cabelo dele biquinho zero Esse cachaceiro, esse véi merecer preso Ok, vovó, ele tá sentado aqui, olha Isso aqui Toma, diabo Vocês vão abecer a cabeça da criança, rapaz Toma, toma Agora é tua ver, moleque Calma aí, da vovó Coisa que eu dou valor é língua de sogra, viu? Olha, véi do cão, que eu achei no buraco de tijolo dois contos E dê, achou foi uma obra, esse diabo é meu Devolve, véi do cão Hoje, Caetano, ó Língua de sogra, vou querer, papai É, ele já achei, só festa pra pedir, viu? Homem sem lei Ó, bichão, papai, viu? Sei que milagre esse cachaceiro não bebeu hoje Olha, meu sim, vovó passou na padaria, trouxe um bolinho Mentira, vovó, eu quero Quero nem saber, pode dar o melhor pra mim Cai fora, chado no lixo, eu sou o neto preferido Esse é pra você Que bolo fofinho, vovó, viu? Que o meu soneto preferido Meu Deus do céu E esse é pra você, meu filho De chocolate ainda, vovó, eu amo chocolate Não dá essa porcaria pra esses infames não Que eles vão já almoçar, Maria É, dá na hora que ela quiser, véi da merda Pode guardar a porcaria desse bolo Senão eu batizar só pai em vocês Rachaça, cara, cachaceiro Grande desgraçado Vovó, me ajuda Não aguenta essa criança não, dia 6 Pode dar nele Turminha, vamos dar boas-vindas à novata Não tem nem graça, pessoal Essa escola só tem bra... Oxe, diabo, tá certo isso Essa é a novata Que menina linda da moleste, filho Acho que tá na escola errada, hein Pelo visto, bem que eu imaginei Que essa escola só ia ter gente feia Não é por nada não Mas se quiser a gente pode marcar um cinema Fiz uma cabina ali e ganhei 20 conto Era só o que me faltava Meu bem, eu não saio com liso, tá? Ah, misera Só podia ser aquelas riquinhas Que se acha a última bolacha do pacote Ainda se acha bonita uma praga desse Meu Deus, que sala terrível Tomou uma olhadinha de sono Na minha antiga escola Tinha dois ar-condicionado pra turma, viu Você quer vir pra uma escola pública E estudar logo de tarde É claro que você vai sentir calor, né, meu amor É, cocota Mas lá na minha casa tem ar-condicionado Fim no quarto E é bacana Friozinho Aff Olha, vovô, o Matheus lançou o meu vô Lancei mesmo, véi da merda Hã, diabo que acredito Que esse menino fez isso no cabelo dele, viu Vem dizer que não ficou lindo, véi Esse lá é cabelo de homem Inseto ruim Esses diabos que hoje em dia inventam A cada marmota, viu Vem, ele é saca Oi, boboia Tu foi ver pra desfazer isso porque tu quis Cadê esse frio, meu? Eu gosto do teu cabelo Não é pra nada, não Doido de macho, melhor tu correr, viu Se lascou Ai, agora Quero ver se eu não sou O Jackson não vai parar esse cabelo Vem aí, viu Que é o cabelo de malapia Papai, rapaz, eu sei bem, viu Papai Papai Doidinho, vai fã de F Meu Deus do céu Eu tô recomeçando o ano de 24 Tá aleijado Pega, feita merda Faz só meu cabelo de novo Pega Meu Deus do céu Tá desceu, papai Bom, turma, agora eu quero saber de vocês Quero que vocês falem o nome de vocês A idade O que pretende ser no futuro Professor, eu tenho 12 anos, tá? E meu sonho é ser cientista Meu nome é Cauã Tenho 13 anos E meu sonho é ser médico Ou advogado Cientista Muito bem, turma Eu tô gostando de ver Eu tô vendo que tem um aluno ali Meio barbudo Assim Se apresente pra gente Por favor Meu nome é cabeça E meu sonho é comprar uma moto 125 preta Pra me dar o grau E eu tenho 28 anos Está certo isso 28 anos no sétimo ano Tem alguma coisa errada Vixe Maria Parece que tem um pai de um aluno Aqui dentro da sala Professor Pera aí Tu me chamou de que, bichinho, véi? Olha a cabeça, né? Eu vou pedir pra você se retirar Porque você está batendo Numa criança Não é apropriado Aluno da sua idade Fazer isso, né? Ficar dentro da sala de aluno Bater nos outros Pode sair Senão eu vou chamar E a polícia pra você, rapaz Que diabo é isso? Porque a gente sabe Não liga mesmo, né? Hum, TV Globinho Liga, hum, hum Vai quebrar esse diabo é mesmo, escroto Já usa televisão, rei, papel Com o plano de segunda mão Nem presta Não precisa pra dar prejuízo Camila, vai quebrar pra minha escola Jamais J-A-I-S-U Ah, ele está desse jeito? Quebra o beijo dele Pra ver se ele se indireita Ah, hum, né? Ai, estou aqui, curado Ah, bom menino de escola, juro Peraí de nada Tá pra só acabar de fogo, viu? Hum Está aqui, turei Tá pra levar pra cachorra É, que o meu filho só me levou Porque Deus é poderoso Hum, esses velhos estão doentes O frio desse Liga Liga Hum, quebra esse diabo pra tu ver Que eu vou te pagar cinco dedos, hein, filhos Ah, mas se for lá em casa Vai ter acabado com a raça dele Ingerir, viu? Isso aí é salto de surna, esse safado Cadê? Gostou do trabalho? Hum, quem é que diabo que gosta de trabalhar, mulher? Eu trabalho com uns pôndios pra casa, viu? Papai, me dá dez pila aí, papai de pirulitão Hã, cagado com o parriba, cara Tivez dez pila, veja Você tá rirabêbado na caixada ali, morro Eita, misera João Vitor, João Vitor Abra na página cento e cinco Pra ver o negócio aí Cento e cinco Uuuuh Tu é doido, ó Ei, Carlos Abra na página cento e cinco Tu é doido no tamanho, ó Tu acha mesmo? Rato nessa página aqui Desde o começo da aula Pô, tirar até uma foto É doido Ó, mano, tá no grupo da sala Ixi, eu vou me receber bolsa Deu milipo, saliente Esses caras, meio marromena Desse tamanzão aqui, ó Que oculto Eu não passo o tamanho de um fósforo Hum, e tu já viu, né? Hum, show oi Corra, vi Esse cara que tá atirando, ó Ah, ele viu Pô, ele não quer admitir Bande de filhos do ego Sabe nem brincar Também não quer ver mais nada Se eu rei, não Já fiz o lado do cancha Daí, esse malimento Já que tu faz Trepado nessa mola Devo escrota Não, papai A gente só ia tomar um sorvete Calma Tu, toma vergonha Na tua cara, cunhão Que a minha Passa pra dentro Não, que eu já sou de Miami Mas ele é meu namorado Aí tu não vai descer não Pra gente ter malimento Vai já experimentar o pipão Pra me espingar Viu, demora ainda Cunhão, sem vergonha Não, papai Não faz isso não Vai, acelera, diabos É, desce, menino Desce, desce Nem namorado Mais sem a mãe ainda Demora ainda Tô, já 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 Tô Nossa, tá estranho Só a água Ré Deixa eu ver Hum, gostei É estranho Cês tá Vencido, doidinho É, tá bem Que eu não fui Foi comer esse diabo Aí Tu olha a validade Porque se tiver Passado a validade Tu vai morrer Pra ter certeza Tchau, buraco Para Hum, já Vem aqui Doidinho Isso é mentira 21 do 4 2019 Tá em que ano, hein 2019 A gente tá em 2022 Doidinho Tu se ferrou De hoje tu não passa Ah não Mas eu não Põe Olha Põe 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 Eu Põe you Obrigado.